Oh, BigHead on the way Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My beloved... Caraca, amor, eu encordei muito cedo hoje Ai, cansado demais O celular não tá aqui, velho Caraca, Zeca, velho Pelo amor de Deus, velho Caraca, vai deixar o celular ligado aí mesmo, velho Pelo amor de Deus, tô tentando assistir a coisa no meu quarto aqui O que que foi, Devo? Olha o seu celular vibrando aí, velho Ixi, é mesmo, peraí É, é mesmo, desce o negócio logo aí Caraca, foda, velho Foi mal, caramba, que horas são, mano, sabe? Não sei não, tá com o celular aí, ó, aproveita e olha Caraca, pode crer então, parceiro Se é assim, valeu aí, tá com o bom humor hoje Ah, não se enrava, velho Tá com o bom humor hoje, hein Acho que tá o Alisson aí, o RD Tomando um solzinho ali embaixo Vou deixar eles ali Escovar os dentizinhos aqui Ah, dente escovadinho Cabelinho na régua Bigodinho fininho Deixa eu ver se tem alguém aqui embaixo Acho que não tem ninguém não Acho que hoje tá, acho que tá todo mundo fora hoje Bom, deixa eu ver aqui no meu celular logo o que que tem aqui então Porque, ah, deixa eu ver o que que tem Vamos ver aqui Nas mensagens Ah, e-mail, conta, 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 conta E-mail Ixi, novamente esse cara, mano Ai, não aguento não Vamos ver aqui Por favor, senhor Zeca Ai, oxe, tem alguém tocando violão aí Oxe, ué, ele aqui Oxe, cadê ele? Oxe, ô TJ aí, rapaz E aí, TJ? Caraca, parceiro, aprendeu a tocar violão quando, filho? Dele pequeno aqui, filho, aqui é dele pequeno Ih, rapaz Ô, desce aí, desce aí, mano Tem um bagulho sério pra te contar aí, mano Ah, violão de merda Caraca Falei Jogou violão no chão, rapaz Falei, doidão Que pedra é essa, filho? Então, mano, se diga Não sei se tu ficou sabendo aí, mano Mas... Meu pai, mano Ele sumiu, tá ligado? Os caras... Que novidade? Tá me zoando aí, mano? Tô zoando, mano Fala aí, sumiu de quê, pô? De onde? Quando? Tipo assim, pô Eu não sei Não sei se tu sabe, mas aquele dia lá que eu Cheguei aqui todo machucado e tal Não sei se você tava aqui, não Não sei se você tava aqui Mas... Cheguei todo machucado, mano E eu acho que foram esses caras aqui Que ficam me mandando mensagem toda hora Que pegaram ele, entendeu? E aí os caras falaram que eu tenho que ir encontrar eles lá naquele Naquele bunker lá perto da fazenda de Youngton, tá ligado? Uhum Aí os caras falaram assim Ah, mano, tu vai ter que encontrar nós aqui e tal E é pra ir lá agora, mano Aí eu vi que tu tá aí, mano Tu quer me levar lá, não, mano? Dá essa força aí? Ah, velho Porra, eu tô ligado, velho Tô ligado que, pô, seu pai, né, velho Tá ligado? Uhum Pô, dá essa moral aí Mas, pô, velho Não vai pensar Ei, que que foi, doidão? Alguém quer pôr na padaria aí? Tô indo lá comprar Não, rapaz Não, eu tô trocando a ideia aqui Com o teu lado aqui Comprar pedra E se o sim que ele vai fazer Cracudo Simbora, vai, vai, vai Vai, vai, vai Na moral, essa parada é do seu pai, velho Porra, velho Não quero me meter nessas confusões, velho Já tô longe de... Meti muita confusão já, velho Ih, mano, mas, ô, me ajuda aí, na moral, pô Vamos lá, pô Ah, velho Vai acabar caindo pro meu lado isso aí, velho Não vai não, mano É só ir lá, entendeu? Tu, se tu quiser Eu acho até bom tu ir comigo Porque aí se acontecer alguma coisa, sabe? Tu... Nós tamo, tamo junto Os caras não vão pegar nós, entendeu? Mas vai sobrar pra mim, velho Não vai não, pô Me ajuda aí nessa aí, pô Na moral, pô Dessa força aí Ah, velho Vai sobrar pra mim, velho Acho melhor não, velho Vamos lá, TJ Vamos lá Vamos lá Na moralzinha, velho Não, velho Vamos lá, pô Me ajuda aí nessa aí, mano Na moral Pelo amor de Deus, mano Não vou não, velho Ô, TJ Se tu não me ajudar é vacilo, pô Porque aquele dia lá que tu... Que aquela época lá que tu sumiu, pô Vai jogar na cara? Não, não Não vou jogar na cara, não, pô Mas, porra Me ajuda aí, mano Eu tô sozinho nessa, mano Na moral Só vou porque é seu pai, tá ligado? Seu pai não tem nada a ver com isso, mano Mas resolver os problemas Tem que resolver, mano Ué, eu tô ligado Vai no seu carro ou no meu? Não, vamos no teu, mano Dá essa moral aí Vamos no teu mesmo Ah, até gasolina o cara quer afilar, ó Ixi, isso aí eu pago, parceiro Isso aí eu pago A gasolina eu pago Então já vai tirando a nota de 50 e logo Ô, louco, parceiro Ó, mas sem caô, mano Eu tô com muito medo disso aí, sabe? É pra onde? É pra subir, né? Sobe aí Vai, velho Ixi Então, mano Eu sei lá, mano Os caras são muito perigosos, entendeu? Os caras ficam me mandando mensagem toda hora Falando que é pra encontrar eles Que se não Que se não os caras vão me pegar Vão querer me matar e tal Matar meu pai, mano Eu fico Fico nessa, sacou? Não, não Não curto muito isso, não Não sei nem o que esse cara quer Ah, mano Os caras são pesados, hein, doido Tão querendo matar seu pai, velho Tão, mano Eu acho que é um bagulho Ah, esses caras são barra pesados, hein, doido Pois é, mano Eu acho que é um bagulho relacionado à corrida, tá ligado? Mas meu carro não é pra Não é pra correr, mano Que nem o de vocês, saca? Meu carro não é Tem que arrumar um carro pra correr, então, mano Pois é, mano Mas o foda é que se eu for ter que achar um outro carro Eu vou ter que vender a BMW, mano Aí, mano O BMW é meu sonho de consumo, tá ligado? Sabe o que você faz? Aí vai me quebrar, mano Aposta um racha, doido Com alguém aí que gosta de postar racha Aposta com sua BMW valendo o carro, tá ligado? Mas aí você pega um carinha que é bem fraquinho, mano A gente até te fala quem é os fraquinhos Você ganha o carro dele e vai equipando aos poucos Será? Aí você não vai precisar vender nenhum Pô, isso aí é uma boa ideia, mano Mas o problema é que a BMW Ela tá com uns problemas na bateria Porque ela é elétrica, tá ligado? Aí fica com uns problemas Vou ter que dar uma olhada nisso aí, mano Mas vamos logo lá Ela é elétrica, mas ela corre, viado Ela corre bem É, ela corre, né? Na época que não tinha nenhuma treta aí Meu pai deu até uma mexida nela Ficou massa, sabe? Aí eu quero ver... Quero ver, mano Vamos ver o que esses caras têm pra falar aí, mano Na moral Pode escrever Caraca, mano Nós demos maior volta aqui, né, velho? É por aqui? É, é por aqui mesmo Aqui na frente Caraca, mano Esse lugar aqui não é meio estranho, não, mano Chapãs do céu É onde, mano? Aqui, ó O Walker é logístico Eita, tem um cara armado ali, mano Calma aí, tu já... Ô, rapaz Desce do carro, desce do carro, vai gole, manu Teste do carrodo V interesse do carro nokó Quando você terminar Ore passeio do motorão Beleza? Vai, 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 vai Desce do carro Demorou, Demorou, demorou Vai, vai, vai O que que são fazendo aqui Calma, você Nossa, eu vim falar com o Monke, Mano Monke? É, é um Monke Tu conhece ele de onde? É aqui, ele fica me mandando mensagem aqui, mano Pra encontrar ele Eu sou o Zeca Falo no rádio o que? Calma aí, calma aí Rt caramba, mano O TJ foi simbora Seguinte, ele tá se preparando ali, ok? Ele já está vindo aqui para o local, você pode aguardar um pouco aqui, tudo bem? Tá ok, tá ok, obrigado. Depois o seu sairia da pista antes de ser atropelado, entendeu? Mas mano, tô passando em um carro aqui, não, mas perigo. E já vou te avisando, eita, vai entrar no local mesmo, se eu deixar? Não é pra entrar não, você falou que era pra sair da pista. Fica tranquilo aí paradinho, sacou? Entendi, entendi, caraca. Ok, vem aqui, me siga, ele tá aqui atrás, olha ele. O cara tem uns olhos bucalhados, mano. Deixa eu te falar, você vai cumprimentar ele com todo o respeito, ok? Tá ok. Tratinha ele como um deus. Tá ok, tá ok, tá ok. Ô, senhor? Pois não. Esse indivíduo aqui, com essa jaquetinha aqui, meio, sei lá, de final. Você que é o Zeca, você que é o Zeca. Sou eu mesmo, sou eu mesmo, seu monque. É, rapaz, rapaz. Pelo visto você não importa muito com seu pai, não, né? Por que, senhor? Não entendi, não, a referência. Ué. São vocês que estão com meu pai? Tô te mandando mensagem o tempo todo, tô meio... É, claro, é óbvio. Meu Deus, mano. Ô, vocês são muito vacilão, mano. Tô mandando mensagem o tempo todo, você não responde minhas mensagens, tá me entendendo? Ó, mas vocês me pegaram aí, como é que eu ia responder vocês? Ué, mas a gente mandou vários dias, não foi só na vez que a gente te pegou. Quando a gente te pegou, foi só pra te dar um aviso, tá me entendendo? Só um aviso. Você sabe que vocês me ferraram tudo, né? Ah, é, te ferramos por quê? Vocês me deixaram sangrando no local nem... Onde eu não sabia nem o que que era, entendeu? Vocês me deixaram sangrando lá. Como eu disse, como eu disse, foi só um aviso. Tá me entendendo? Entendi. O senhor, o senhor pode chegar só um pouquinho pra cá aqui, porque o sol ali tá machucando um pouco o meu olho. Ai, 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 agora eu ouvi, hein? Deixa eu te falar. Mas o que que vocês querem comigo? Nós estamos com o seu pai, tá me entendendo? Estamos com o seu pai e... E a gente não vai soltar ele, a não ser que você pague por um preço. Como assim pagar? Você quer trocar meu pai por um dinheiro agora, rapaz? Você tá ficando maluco? Dinheiro, dinheiro, dinheiro eu tenho de sobra, meu chegado. Dinheiro eu tenho de sobra. Se você tem dinheiro de sobra, o que você quer... Pode falar, pode falar, senhor. Porra, esse carro, quieta aí, rapaz. Você quer que eu trago outro pra casa, senhor? Traz aí. Tudo bem. Que carro são esses aqui, senhor? Eu não entendi, não. O que você quer que eu faça? Não, daqui a pouco eu chego lá. Entendeu? Você tá muito apressadinho aí pro meu gosto. Tá me entendendo? O negócio é o seguinte. Meu Deus do céu, caralho. Aqui é tudo esquematizado, mano. Tudo esquematizado. Pegamos você, pegamos seu pai. Por quê? Porque eu sei que você está correndo aí. Eu vi o seu desempenho com a BMW 8. Tá me entendendo? Meu Deus do céu. Tá correndo pra cima e pra baixo aí. Então, o que a gente fez? O que a gente resolveu fazer? Eu e a minha empresa. Capturar. Porque não tem outro jeito. Você é muito certinho pro meu gosto. Mano, tantos corredores aí. Pra chegar e aceitar. Tantos corredores aí. Você tinha que me pegar logo eu, mano. Eu peguei logo você por um caso que só eu sei, entendeu? E o negócio é o seguinte. Se você correr pra mim, eu libero seu pai. Se você não correr, aí o seu pai vai pagar por você. Tá me entendendo? Epa. Meu Deus do céu. Cara, eu não tenho carro, mano. A BMW, ela não faz o desempenho necessário na rua, mano. Ela é um carro mais pra... Mano, não sei qual é o tipo de corrida que você propõe. Porque depende, mano. Vai ter um campeonato. Vai ter um campeonato. O campeonato é World Race Cup. Beleza? World Race Cup. Acho que eu já ouvi falar nisso aí. Já ouviu falar? Pois é. O nosso corredor... Só tem carro bom lá, mano. Como é que você quer que eu compite? O nosso corredor... Posso falar? Pode, pode. Pode falar, senhor. É o último, senhor. Cala a boca aí, ô cracu do caralho. O nosso corredor, ele... Na última corrida que teve, ele era a única chance da gente, na verdade. Última corrida que teve, ele capotou com o carro. O carro explodiu e ele faleceu. Minha nossa senhora. Então... Então é isso. A gente tá sem corredor e eu tô precisando de alguém pra competir. E esse alguém... É você, mano. E eu vou olhar algum desses carros aqui, por acaso, pra poder correr? Paz, não. Cada carro desses aí... São de corredores já. Já tem dono, entendeu? Ué? Só um parceiro. Só um parceiro da Walker Logistics. Tá entendendo? Não, isso entendi. Agora eu não entendi. Como que você quer que eu arrume um carro? Não, tipo... Você me sequestra, você me bate, você sequestra meu pai... E ainda quer que eu pegue um carro... Cala a boca! Tá vendo esses carros aqui? Você vai ter que arrumar um carro estilo esses aqui, ó. Esses são os tipos de carro que vai correr na World Race Cup. Tá entendendo? Caramba, mano. Como que eu vou arranjar carro assim, mano? Não aposte, viado. Meu Deus. E outra? Eu quero que você arrume um parceiro também. Ah! Agora... Meu Deus. E esse carro aqui? Esse carro aqui você não pode me dar, não? Pra eu poder... Não, não. Cada um tem o seu dono. Agora, eu quero que você arrume um parceiro. E você tem que arrumar um carro e um parceiro até quinta-feira. Se não, o seu pai já perde um dedinho de começo. Como assim você vai arrancar o dedo do meu pai só porque eu não... Meu Deus mesmo. Eu não vou arrancar nada. Eu não vou arrancar nada. Só depende de você. Quem vai arrancar é você. Mas quinta-feira é um prazo muito pequeno, mano. Pra mim, mano. Não interessa. Cala a boca! Ah, meu Deus do céu. Eu quero resultados. Eu quero só resultados. Ai, meu Deus do céu, mano. Como é que eu vou arranjar carros assim? Não, beleza, beleza. Estamos combinados ou tá difícil? Estamos, estamos combinados, sim, senhor. Então, responde-me as mensagens da próxima vez, ok? Tá ok, sim, senhor. E acabou, é só isso. Tá, mas... Caramba, mano. Cê... Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado, viu, senhor, mano. O que tá seu carro, senhor? Alô? Ai, caramba, mano. Obrigado, cara. O cudo do caralho. O carro do cara, mano. Cracudo do caralho, cara, velho. Agora eu tenho que ligar pro TJ, velho. Meu Deus do céu. Como é que eu vou arranjar um carro desse, mano? O cara indo embora lá, ó. Falou, seu Mok. Valeu, valeu. Valeu. Deixa eu olhar, mano. Ele vai até escoltado, velho. Deixa eu ligar pro TJ aqui. Ai... Deixa eu ligar pro TJ. Alô, TJ. Alô, viado. Ô, terminou aqui, mano. Cadê tudo, entendeu? Tô aqui na rua de treino, né, velho. Calma aí que eu tô indo aí. Ixi, mano. O negócio... Você viu aí? Como é que foi? Nossa, o negócio foi tenso, mano. O cara tava até com segurança aqui. O segurança dele que ainda tá aqui na frente. Peraí, peraí. Vou desligar aqui, viado. Tô desesperando aqui. E aí, doido, calma aí, doido. Vem andando um pouquinho mais pra frente aqui. É melhor eu ir andando aí, beleza. Vem, vem andando aqui. Eu já tô aqui, já, doido. Tá, tô vendo teu carro. Tô vendo teu carro. Vou desligar aqui. E aí, doido, e aí, doido? Entrei, 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 entrei. Bora, 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 bora. Seguração do cara. O que aconteceu aí, velho? Mano, o negócio foi tenso, mano. O negócio foi tenso. O que que tá pegando? O que que tá pegando? Nossa, mano. Você não tem noção, velho. O cara falou que eu tinha que... O cara falou que eu tinha que correr pra ele achar um parceiro, entendeu? Pra poder correr comigo numa World Cup... World Race Cup, mano. Aí, mano. Tô forte aí, hein? Não vem me colocar como parceiro disso aí, não. Não, tranquilo, pô. Tranquilo. O cara falou... O cara tava cheio de carro de corrida lá. E ainda falou que eu que tinha que procurar um carro pra eu correr, mano. Não quis me dar nenhum dos carros, velho. Tu acredita nisso? Cheio de carro top lá, TJ. Mas por que que ele não quis te dar os carros, pô? Ah, ele falou que já eram de outros corredores da Walker Logistics lá, mano. Aí, eu quero só ver o que que vai rolar. Ele falou que se eu não arranjar um parceiro e um carro até quinta-feira e não responder as mensagens dele, ele vai arrancar o dedo do meu pai, velho. Que isso, rapaz? É, mano. Meu Deus do céu. Eu não sei o que fazer, não, mano. Eu tô desesperado, velho. Eu tenho que achar um parceiro. Eu tenho que ver, mano. Como é que eu vou correr com a BM desse jeito, mano? Nossa senhora, mano. Tem que arrumar um carro o mais rápido possível, mano. Com certeza, velho. Vamos pra casa aí que eu preciso me recuperar as minhas energias, mano. Esse negócio de arrancar dedo me deixou com a pressão baixa, velho. Pode crer, mano. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto